E aí pessoal, chegamos mais uma tarde aqui, final de final de uma tarde, não vê que ficou o movimento Bicho pegou, parede até as horas Paredão já no ponto de viga E é isso aí, graças a Deus mais um dia bem produtivo Mural do lado de Viana tá pronto, fechamento do banheiro aqui também Corredor, esse paredão do corredor de fora a fora, tá pronto Pro lado de lá Então o couro tá comendo Amanhã a gente vai anivelando por esse lado aqui Agora no nome do Senhor Jesus, um dia bem produtivo Mas não sei, vai adiantar bastante Esse aqui já é um quarto Um quarto já tá nesse esqueminha, né Um quarto com a suíte, com o banheiro, né Esse esqueminha aí, ó, como é que ficou Graças a Deus Essa janelinha aqui eu vou fechar ela Vou ter uma parede aqui, fechando pra cá, tá E é isso aí Chicote de trava Se Deus quiser amanhã Tá bem adiantado Graças a Deus E é isso aí Excelente tarde a todos Não se esqueçam de passar no canal LV Constituição Dá uma olhadinha lá nos vídeos Se inscreve, dá um joinha e comenta Valeu pessoal Nós Esse aqui eu vou botar lá no canal LV Constituição Que a galera tá pedindo Pra ver como é que tá o andamento da obra Isso é bom, hein Isso aí Só comenta Cadê os vídeos? Não postou mais não? Olha que beleza Isso é bom, né Tamo aí Obrigado a todos aí Uma excelente tarde a todos aí Que Deus abençoe cada vez mais Todos nós aí Partiu Tchau